Meu nome é Beto Rainer e eu sou radialista aposentado. Eu sou voluntário do canal Nessa Cidade há seis anos. Eu decidi ser voluntário, como já disse, eu sou aposentado. Tem coisa melhor que você preencher o seu espaço vazio fazendo parte desse voluntariado. Eu gosto muito do Cantinho da Vasa, porque faz com que viva mais com a comunidade e veja as coisas que acontecem na nossa comunidade. Uma coisa que eu sempre adorei através do rádio era narrar. O canal me deu essa oportunidade de fazer pela TV. Eu soube desse programa através de uma amiga de rádio que fui minha inscrição há seis anos atrás. Estou aqui até hoje, espero ficar muito mais quente. Ser voluntário do canal Nessa Cidade, não é tão coisa maravilhosa. Se torna uma família, é muito bacana conhecer os bastidores de TV e também ele expandir o seu conhecimento.